Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Vila Sante, que o Palmeiras está em cima, de olho e observando a sua renovação. É, meu povo, tem atacante venezuelano na mira do Palmeiras. Olha só, hein? E deixando o clube. A notícia é boa. E também, será que o Gomes e outros jogadores do futebol brasileiro podem ir para a Arábia? Já, já abre a janela. Mas eu explico isso para vocês. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão. Vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Graças a Deus. Rapaziada, muito obrigado aqui pela sua presença, seu like, a sua inscrição e também de seguir a gente aqui. Sempre trazendo ótimo conteúdo para todo mundo. Todas as informações da CEP. Rapaziada, é um recado bem rápido da paróquia. O 1XBET é uma das casas mais seguras do mundo. E como hoje é sexta, amanhã tem jogo do Palmeiras. Tem muito esporte pelo planeta, muito esporte pelo mundo. Então eles trouxeram aqui uma promoção muito top. No seu primeiro depósito, utilizando somente esse cupom aqui, que o link está no comentário fixado. Você colocando R$50,00 ir a R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$400,00. E vai indo. Você pode chegar a ter na sua carteira até R$1.200,00, rapaziada. Show de bola, né? Isso daí faz você levantar uma graninha a mais. Pessoal, o 1XBET patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Italiano. Então tem muita credibilidade. Não se esqueça, use com sabedoria. Não gaste dinheiro que você não tenha. E é para maiores de 18. Bora falar de Palmeiras, meu povo. Então vem comigo. Ei, coisa boa. Cestou, cestou. Tamo em casa. Rapaziada, então vamos começar falando sobre os clubes árabes. que fizeram proposta aí para Gabigol, Pedro, para o Gustavo Gomes, para um monte de time. E o Palmeiras aí deixou de vender o Gustavo Gomes, aonde ele tinha recebido uma proposta de 20 milhões de euros. O Palmeiras não aceitou. Lela bateu o pé. E agora a janela de transferências retorna lá praticamente mês que vem. Janeiro já começa, né? Então a movimentação de dezembro será muito grande. Novembro e dezembro. Então o Palmeiras aí, será que pode perder o Gustavo Gomes? A informação é que não. A apuração do UOL é que os clubes árabes, eles vão mudar o foco para os clubes brasileiros. Dos clubes brasileiros. Antes eles estavam querendo... A forma que eles estavam trabalhando era para deixar o campeonato saudita, né? Que eles jogam. Deixar ele mais encorpado com jogadores fortes. E agora eles voltaram para aquele rumo de contratar grandes estrelas. Os caras estão tentando fazer um campeonato onde a mídia fica em cima, a mídia assista. Se vê lá que tem Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar. Tem um monte de cara que é conhecidão pelo mundo. Então a intenção deles é voltar a contratar jogadores desse NAIP. Jogadores ali da Europa, principalmente, para deixar o campeonato muito forte. E deixar de lado essas contratações do campeonato brasileiro. Principalmente aí a gente viu a sondagem em cima desses jogadores. Então, para o final do ano, Palmeiras pode ficar despreocupado em questão de perder Gustavo Gomes. Que tem uma multa de 50 milhões de euros, 236 milhões de reais. Mas aí foi recusada essa proposta. A questão é do jogador em si. Que ele receberia cinco vezes mais do que recebe no Palmeiras. Mas houve uma conversa, houve alguma coisa que chegou num consenso. Onde futuramente o Gustavo Gomes receberia um aumento dentro da CEP. Jogador de 30 anos que ganhou tudo no Palmeiras. Não tem nem o que falar, né? O Gustavo já tem 30 anos. O tempo voa, hein, rapaziada? O tempo voa. Pessoal, agora eu queria falar de um atacante que está sendo cotado no Palmeiras e no Internacional. É o Josef Martínez. Isso mesmo. Venezuelano de 30 anos. Atacante. Que esse ano jogou 40 jogos. Tem 12 gols e 3 assistências. Ele estava no Inter Miami. Mas o seu contrato expira no final do ano. E como já acabou o futebol na MLS. O jogador já foi despensado. Jogador que está na mira do Palmeiras. Muitos jornais gringos estão colocando ele com uma possível negociação do Palmeiras com sondagem do Inter. O Internacional daqui de Porto Alegre. Então seria uma contratação bem interessante para o time do Palmeiras. Atacante aí dos seus 30 anos. Então o Palmeiras poderia se reforçar. Jogador... Esse aqui é CA, hein. É centroavante mesmo. Não é igual o Bruno Henrique, Dudu, que cai pelas pontas. Do jeito que o Palmeiras estava procurando. Mas esse aqui, sim, é o CA. Pensando que em julho a gente já tem a saída. Julho de 24. A gente já tem a saída do Henrique, do Palmeiras, que vai para o Real Madrid. Então o Palmeiras precisa realmente pensar em um atacante. Venezuelano que é sempre convocado para a seleção. Então é um jogador que tem uma presença ilustre aí no futebol internacional também. Agora a notícia que mexeu com todo mundo ontem à noite foi a renovação do Vila Sante, do Grêmio. Como todo mundo sabe, o Vila Sante aí ele se tornou um alvo do Palmeiras, principalmente visando o meio campo ali, a volância. Jogador de 26 anos, paraguaio, que está no Grêmio desde 2021. A informação é que o jogador não aceitou a primeira proposta de renovação do Grêmio. Onde aí colocaria o contrato dele vai até 2025. O Grêmio queria já aumentar isso, principalmente por questão dos rivais que podem ficar em cima do jogador. Mas o jogador não aceitou. O empresário do Vila Sante é o mesmo empresário do Gustavo Gomes. E os dois sempre são convocados para a seleção paraguaia. O jogador que veio do Serro Portenho para o Grêmio. E se tornou aí um destaque do Campeonato Brasileiro, destaque do Clube Gaúcho. Ótima contratação se chegasse definitivo. Lembrando, isso aqui é informação de jogadores que estão na mira do Palmeiras. Não é certeza que os jogadores vão chegar. É para a gente saber quem o Palmeiras está pretendendo no mercado e assim debater sobre o jogador. O Vila Sante eu acho que é um jogador que a gente consegue acompanhar muito mais de perto. O futebol dele chegaria muito bem parando para analisar aí. A gente tem Fabinho, a gente tem aí o Menino, tem aí o Richard Rios, tem o Zé. E o Vila Sante chegaria sem sombra de dúvidas para ser titular nesse time. E aí, qual a sua opinião? Você acredita que poderia o jogador resolver os nossos problemas? Seria uma ótima contratação. O Grêmio provavelmente vai fazer outra proposta, tudo isso. Mas eu espero que o jogador não entre num mercado de arremate aí para aumentar e inflacionar o seu salário, inflacionar aí os seus dados com o Grêmio. E o Palmeiras perder o jogador que nem foi com o Bruno Henrique, que no final aqui, o Vila Sante, a gente tem a mesma linha de raciocínio. O Bruno Henrique queria renovar e queria permanecer no Grêmio, no Flamengo. Vila Sante quer renovar e quer permanecer no Grêmio. Será que ele vai usar o Palmeiras como trampolim para aumentar o seu salário, aumentar tudo isso? O Palmeiras vai ficar sem outro jogador, sem outro grande jogador? Pode se colocar, se é trazer de um rival? Então tem tudo isso em questão dessas negociações. Mas o Palmeiras acompanha e qualquer coisa aí que o jogador não consiga realmente renovar, certamente o Verdão vai entrar aí no meio do caminho e tentar contratá-lo. Beleza, meu povo? Rapaziada, você que assistiu o vídeo até aqui, até o final, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante o palestra sempre, sextou, um grande abraço e fa-lho-o! O que é isso? 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 O que é isso?